Galera, não se esqueça de dar like no vídeo E descer e inscrever no canal Clicando no inscrever-se E no ativar o sininho Enviar pra mim todas as notificações Desse canal e clique em salvar E pronto galera Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês Five Nights at Chipses 3 Então galera, eu trazei pro canal aí Já tenho o 2 e 1 Não sei como que é, onde eu gravo O New Game É um animatronic Diferente, agora se eu coloco o mouse em cima Do Lua de Game, fica chica roxa Agora quando eu tiro Dei fica um animatronic vermelho Que visão, então eu vou clicar aqui Né, no último Da, nossa Olha, Springtrap Galera Então galera Aqui, já começou É demo, tá Eu não sei Como que vai ser Como que vai terminar Vamos ver aqui galera Nossa, 85 já Meia noite Puxa, já saiu do palco Nossa Não dá pra ver Nossa, o bicho já passou aqui galera Eu vi na janela Vocês viram? Deixa a porta aqui Vamos abrir a câmera Ah não, caixa de música Não Não A caixa de música Ah, morri Galera Nossa, não recarreguei A caixa de música Esqueci Meu Deus Que zulado Tipo Nossa Tipo Dá um susto Se eu tiver no alto Já me assustei Tipo Fui ver Como que é Se tava funcionando Eu tinha morrido Na verdade Eu tentei gravar um vídeo Aí Eu levei um Primeiro deixa eu pra esquerda Pra ver Ai, dá Clica em espaço Então galera Não levei tanto susto Tá Download game logo Não sei se você levou Se deixar no alto Nossa É um bicho vermelho Que eu não sei o nome Tá Começou aqui de novo Esse vídeo vai ser pequeno Porque A noite acaba Muito rápido É muito apelão Galera Multical Não quero ouvir Aqui é pra Deixar o animatronic No lugar Recarregar aqui Infinitamente Eu não quero morrer De novo por ela Deixa o projeto Deve estar aqui Né Esse filho da polícia Ai 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 Galera Nossa Teve um susto Caraca Galera Tem um easter egg Aqui também Ó Nossa Mano Que susto Olha ali O bichão Olha aqui Nossa Eu vou avisar Essa câmera Uma hora da manhã Vai me matar Eu acho Deixa eu ver aqui Ah Recarregar aqui Galera Não sei se eu vou morrer Ah o bicho ali O bicho ali Droga galera Ah Ah Mano erro Tanto erro Aqui Galera Ah Mano Meu deus Galera Ai Morri Nossa Não dá Galera Acho que é demo Por isso que eu morro Desse jeito Então galera Foi isso Muito obrigado Por ter assistido Deixe seu like Inscreva no canal Que vai ajudar bastante E até a próxima galera Muito obrigado Por ter assistido E falou Galera